A cada dia que passa, esse jogo vai ficando cada vez mais falado e mais gente vai começando a jogar. Desde o momento que eu fiz o primeiro vídeo falando que ele voltou, depois falei pra vocês sobre o meu poder de Soul Ripper, que é o Ryujin e Jaka, aquele mais raro que tem, e fiz um vídeo na conta do Eduzão com o poder do Coyote Stark, eu venho recebendo sempre nos comentários a mesma pergunta. Gox, como você fez pra farmar tanto level tão rápido e como você fez pra farmar tanto dinheiro? Na verdade a questão do dinheiro foi mais com o vídeo depois na conta do Eduzão. Na verdade muita gente achou bem suspeita a conta do Edu, eu na verdade não sei como que ele fez pra pegar nível, mas dinheiro, ele me falou um método e esse método é realmente funcional. Eu acredito que nível também, ele deve ter seguido o mesmo que o meu, mas eu não sei, realmente não sei do que ele fez da vida dele na conta dele, tô realmente inocente na situação, só pedi emprestado, beleza? Mas ele falou pra mim, Gox, ó, se você fizer esse esquema aqui, você vai farmar muito dinheiro e boatos que com dinheiro vai dar depois pra você farmar nível. Isso a gente vai ter que ver depois porque é só boato, mas que se for verdade vai ajudar muita gente. Seguinte, nesse vídeo eu vim falar pra vocês como vocês vão fazer pra ganhar bastante dinheiro aqui no jogo e com essa grana você vai poder tentar pegar um poder mais raro, uma raça que você queira e quem sabe depois com a grana upar de nível. E eu também vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra upar de nível muito rápido, beleza? Então já peço pra você adiantar o likezão aí porque, mano, são técnicas milenares, são segredos interessantes que vão ajudar muito você na hora de jogar o Reaper 2, que eu sei que é um jogo meio complicado, um cansativo devido às quests limitadas e às missões diárias, cara, que você tem que fazer uma vez por dia só, então é muito trampo. Então essas dicas eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Seguinte, como que você vai fazer pra conseguir farmar um dinheirinho rápido, um dinheirinho fácil aqui no Reaper 2? A primeira coisa, que é a dica que o Edu falou pra mim, é a seguinte, você pode vir aqui, nesses NPCs que são nível bem baixinho e deixar a FK de noite. Óbvio que vai depender muito do seu nível, porque se você for nível 5, 10, você não vai dar hit kill nos NPCs. Sendo assim, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas a partir do nível 25, 26, 27, você vai derrotar com muita facilidade o NPC. Eu, por exemplo, nível 30, já conseguia dar hit kill, né, com uma skill e eu vi que a parada é interessante. Qual que é o esquema? Aqui nessa escola, nesse hospital, eu não sei o que é isso aqui, parece, não parece nem escola nem hospital, né, parece uns quartos. Deve ser. Tem esses NPCs aqui, Corrupted, Bakudo, Specialist, o Heavy, mas nenhum desses dois interessa. O que interessa, por exemplo, é essa daqui. Na verdade, eu acho que essa aqui é melhor pra gente testar. Seguinte, eu tenho aqui na minha barrinha de utilidades, de poderes, vários poderes, certo? Blender, Alka-Sans, Subaco, eu nem sei se estou pronunciando certo, mas a gente tem aqui o Flurry Strike. E é esse ataque o importante. Por quê? Porque de todos esses daqui que eu uso, esse aqui é o mais eficaz. Se liga. Eu vou ficar aqui parado na parede. É bom ressaltar que a gente tem que ficar atrás da parede, porque a gente dá um dash pra trás sempre que usa esse ataque. Então, se liga no esquema. Eu fico aqui atrás, beleza, e uso o Flurry Strike. Eu vou dar um dash, mas eu não vou me mexer porque tem a parede atrás. Vou mandar um ataque. E eu derrotei ela muito rápido e, mano, muito fácil. E eu consegui ali 10 de grana. Então, se você deixar aqui a noite toda, pra derrotar ela, a FK ganhando 10 de grana por minuto, você já consegue imaginar, se você deixar meia noite e acordar umas 10, o tanto de grana que você vai farmar. Então, segundo o Edu, foi esse o método que ele falou. E eu senti bastante firmeza, porque o Flurry Strike, ele regenera muito rápido, né? Ele volta pra você utilizar muito rápido e ele sempre derrota o NPC, o inimigo. Então, é muito tranquilo. Fora que você ganha um XPzinho também. Então, se liga, eu tô ali com 5.103. Vou usar o ataque, vou dar o dash pra trás, não vou me mexer. Ganhei ali mais 13 de grana. Ela já spawnou e o nosso ataque tá na metade. Eu acho que a gente tem o quê? 10 segundos de cooldown? 20 segundos? É muito tranquilo. Então, a gente consegue fazer, sei lá, 10 de grana por minuto, 20 de grana por minuto, algo assim, beleza? Então, se você deixar aqui a noite toda a FK, você farma muita grana. Essa é a dica milenar que o Eduzão falou. Se você não viu o vídeo que eu usei a conta do Eduzão que o cara é rico, nível máximo, confere aí. Tá em cima no card pra você assistir. Foi o último vídeo que eu fiz sobre o poder do Coyote Stark. Beleza? E bom, agora vem em relação ao level. Lembrando, um adendo aqui. Você também consegue ganhar grana fazendo as missões diárias, caso você já tenha zerado o modo história. Não dá pra você fazer de novo o modo história, caso você já tenha feito. As missões diárias dão uma graninha boa, uma graninha interessante também. E, cara, com a grana que você vai conseguir ali e com as missões diárias, você pode, por exemplo, como eu falei pra vocês antes, trocar de raça, trocar de secundário. E, no caso, o Shikai ou o seu poder de Hollow, né? Sei lá, você pegar o poder do Stark, algum outro poder de algum outro personagem. Eu não sei se tem o do Green Joe. Eu não sei. Eu não sei exatamente os poderes que tem aqui de Hollow. Eu não tenho em mente certinho. Mas, se você for seu Reaper, você pode tentar pegar o poder do Ishigo. Você pode tentar pegar lá o do velho barbudo com os poderes de fogo. o Ryu Jinjaka, que é o que eu uso aqui, o mais raro. E por aí vai. Os poderes de Soul Reaper, o Shikai, beleza? Tudo você consegue com grana. E como assim com grana? Por aqui, tem um NPC que faz isso pra você. Se liga, é esse cara aqui, ó. O Fanny. Então, você vai falar com ele aqui. E ele vai te oferecer algumas coisas, ó. O Reroy Race, 5k. E se você vier aqui em What Else You Can, ou What Else Can You, aqui fala sobre Ressurration Shikai, beleza? Que também custa 5k. E você vai trocar. Vale pra sua Reaper e vale pra arrancar, como ele tá falando. Então, com isso, você pode tentar pegar algum poder mais raro pra você. Certo? Trocar de raça, pegar um poder mais raro e etc. Então, tudo isso você faz com a grana que você pode conseguir. Por exemplo, com esse cara aqui, que é a missão diária. Que é pra derrotar aquele bichão gigantesco. Tem aquele ali de trás também que é missão. O da ponte, que também que é missão diária. Então, a gente tem umas 3 missões diárias aí. Bem tranquilo. Então, o método pra farmar dinheiros, pra farmar grana é esse. E agora é XP. Como eu falei pra vocês, ou não sei se eu já falei, mas vou falar de novo. Existe um boato de que com dinheiros você vai conseguir farmar XP. Como assim? Depois que você zera o modo história, como eu disse, não tem como você fazer de novo. Você ganha o quê? 20, 25 níveis com o modo história. A partir daí, você tem que farmar na raça, com missão diária e com outro método. Que foi o método que eu segui. Beleza? Aqui nessa parte, na parte sul de Karakura, tem esse Dangai Master. Beleza? Como que funciona ele? Você fala aqui com ele e tem aqui. Comprar 15 minutos. 15 minutos com ele, você paga 75 Robux. Obviamente, não é todo mundo que vai conseguir utilizar isso. Claramente, não vai ser todo mundo que vai conseguir utilizar. Porque tem que utilizar Robux. Dinheiro real. Então, não vale a pena para um player convencional. Beleza? Mas relaxa. Você, se nunca tiver utilizado aqui as aulas com ele, né? As sessões com ele. Você consegue fazer 15 minutos gratuitos. Uma vez só. Depois você tem que comprar. Mas aí que entra o boato. Boatos que no próximo update, você vai conseguir comprar com grana do jogo. Sessões com ele. Não sei quanto tempo. E não sei se vai acontecer. É apenas boatos. Então, já vale aí o conhecimento. Caso adicione, é esse o esquema para você upar no jogo. Chegar ao nível máximo. Você farma a grana AFK. Com a grana, você vem aqui e compra as sessões. Vamos ver se isso vai ser possível no futuro. Mas vou falar aqui com ele. Dar um teleporte. Para mostrar para vocês como que isso aqui é eficaz. Eu fiz isso para upar do nível 25 até o nível 35, por aí. O último vídeo que eu fiz na minha conta, eu estava nível 30, 31. Então, foi basicamente esse o método que eu fiz. Além de ter feito as missões diárias e missões do modo história, beleza? Então, a gente pega aqui a nossa espada. Deixa eu ver como é que está o som do jogo. Está normal. Eu vou até escrever aqui, ó. Hi, Ryujin, Jaka. Para a gente ir para cima dele a todo vapor. Então, vamos ativar aqui a nossa Shikai. E reparem bem na minha barrinha de XP. Está aqui mais ou menos mais da metade, beleza? Eu vou mandar uns combos nele. E a gente vai ver quanto que a gente vai estar depois. Então, vou começar com esse Flore Strike, que é forte para caramba. Só esse ataque. Mano, esse ataque todo mundo tem que ter. Olha o tanto de XP que eu ganhei utilizando ele só uma vez. Vou usar aqui os meus poderes da Shikai. Beleza, acertamos. Já está dando mais um XPzinho. Toma, toma. Ah, safado. Calma aí, calma aí, calma aí, meu amigo. Deixa eu testar o vídeo aqui, fazer o vídeo aqui, velho. Toma. Cara, o Flore Strike é perfeito. A gente manda aqui agora. Beleza. Para cima dele, mano. A animação dele bugou também. Toma, 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 toma. Blender, tome. Beleza. Manda esse. Pimba. Vem para cá agora, meu amigo. Vem para cá, que sua treta não acabou ainda. Pimba, 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 pimba. Mano, eu já estou quase indo para o nível 36. O Edu falou que ele também utilizou esse método. Mas eu também não sei o que mais ele utilizou, né? Mas ele está nível 100. E eu sei que deu trabalho para caramba. Ele ficava dia e noite no jogo. O que eu não sei o que ele estava fazendo. Mas o bicho estava nível 100. Então, ó. Eu já estou quase pegando o nível 36. Muito rápido. Muito tranquilo. E foi assim que eu fiz, galera. Para pegar nível, foi assim que eu fiz. Se for possível de comprar sessões aqui com ele de batalha, com o dinheiro do jogo, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Vai ajudar muita gente que é free to play. Esse jogo não é muito pay to win. Você não consegue comprar nenhuma Game Pass, porque não tem Game Pass. Não existe XXP, XXDrop, nada do tipo. Nada mesmo. A única coisa que tem para você comprar, que te dá essa vantagem, é isso aqui, cara. Essas sessões aqui. Fora isso, não tem mais nada. Tá lá, ó. O pay para o nível 36. Muito tranquilo aqui com o Dangai. Então, essas técnicas, esses segredos, essas dicas que eu falei para vocês, são muito úteis. Mesmo que se não vier a parada de usar dinheiro do jogo para comprar aqui sessões com ele, você já sabe aí algumas dicas de como formar grana, como eu fiz para upar rápido. E se caso venha algum código que te dê tempo aqui com o Dangai, vai ser muito útil você saber. Porque aí, você vai poder farmar, vai saber da existência dele, da utilidade e por aí vai. Beleza? Então, o segredo para você ganhar XP no jogo e grana é mais ou menos isso. Tudo que eu falei no vídeo e isso tudo que eu demonstrei. Então, a parada é, junta grana deixando a FK com o NPC, caso você já dê hit kill neles, que nem eu estou fazendo lá. Vem para cá, caso você tenha condições de comprar algumas sessões. Tipo, as 75 Robux, para mim não é tão caro, mas as 75 Robux, pode ser caro para alguém. Então, é 15 minutos. Se você conseguir, sei lá, uns 180, 185 Robux, você compra 30 minutos. E fica batendo nele aqui que nem louco, que em 30 minutos eu garanto que você deve upar uns 20 níveis. É muita coisa. Então, o esquema é esse. Basicamente, o esquema é esse. Não tem o que fazer. E é isso, beleza? Faz a missão diária, derrota os NPCs, vai ficar que vai te dar um XPzinho básico e muita grana. E também aqui o Dangai, se você puder. Vamos torcer para que no futuro dê para trocar a grana do jogo por sessões aqui. E é isso. Fiquem com essa informação, que vai valer muito no futuro, caso o boato se torne realidade. Beleza? Então é isso. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vale a pena ficar ligado no jogo, porque em breve vai atualizar e vai adicionar o Ecomundo. Isso é bacana, isso é da hora. Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri